Música Meu Jesus de Guarapuá Foi feio o negócio aqui também, Pia? Bárbara, né? Tamanho da ventania, né? Arrancou a cobertura É? Pois é, eu tava vendo ali Do vizinho lá também, que quebrou Os ternitos e quebrou o meu ali também Só mudou umas coisas, chegou a tirar até a Chegou a tirar até a centrífica do lugar Mas desmontou tudo É gente, o ventaval foi forte aqui em Ponta Grossa Meu Deus do céu, né? É isso aí galera, vocês que estão vendo esse vídeo aí Estamos aqui, ó Descobriu a casa do meu primo aqui, ó Rapaz, está consertando Frepando ali pra consertar, né? Deus do livro, né? Fui dizer que até que o carro mudou do lugar Com certeza que no jornal agora vai falar, né? Uma punhada e coisa Essa data de hoje, dia 12 de outubro Tentava um forte aqui, atingiu a região de Ponta Grossa Mais preciso no bairro Sabará Então, vamos lá Tchau.